Os Sete Monstrinhos Os Sete Monstrinhos Ai, ai, ai Ai, ai, ai Treinamento, o que é que foi que você fez? O que é isso? O que é que você quer, Sete? Por que acordou a gente tão cedo? É, preciso do meu sono de beleza Agora eu não vou conseguir mais Mas que confusão é essa com tantos apitos, berros e gritos? Pode perguntar a ele Nós íamos fazer um treinamento A essa hora da manhã? Um incêndio pode acontecer a qualquer hora do dia ou da noite Aqui diz que em caso de incêndio Precisamos procurar a saída mais próxima É tão simples Descemos as escadas e saímos pela porta da frente Mas e se o fogo for lá embaixo E o Flaminho estiver bloqueando o nosso caminho Com chamas e fumaça sufocante Nunca pensei nisso Exato E é por isso que nós temos que treinar como sair de casa O que o Sete diz é importante Então é melhor vocês escutarem o que ele diz Pessoal, vamos dizer que a gente esteja dormindo E no meio da madrugada A gente esteja sonhando com cavalinhos e pão de cebola E de repente há um incêndio Incêndio? Incêndio? Nós estamos só fingindo, pessoal Eu sabia Primeiro vemos se o incêndio está atrás da porta Colocando a nossa mão nela Se estiver fria nós podemos abrir Mas se estiver quente ao toque Ou se a fumaça entrar por baixo dela Há fogo Ah não, o que faremos agora? Temos que achar outra forma de sair da casa E rápido Já sei Saímos pela janela Boa ideia Primeira regra Encontre uma saída É, mas como é que a gente vai sair pela janela? A uma sabe voar, mas a gente não Cinco ajuda Cinco faz rampa Não tão rápido Regra número dois Faça uma fila organizada Vou ser a primeira Porque sou a uma Ela é sempre a primeira Eu quero ser primeiro Há quanto tempo você vem querendo ser o primeiro? Manter a ordem será bom para uma fila ordenada Uma, dois, três, quatro Meu cinco já está lá fora Seis e depois o bombeiro Sete E não esqueça de você, mãe Ninguém esquece da mamãe Finalmente a mamãe Mas é bom ela ir por último Regra três Prosseguir em ordem Usando a rota de escape Vou colocar saídas de água Ai Pode ser um interessante estudo no mundo da terapia linguística Meu herói Mas eu não quero descer pela língua dos cinco Eca Um dia você se acostuma Olha aqui, seis Lembre da regra número quatro É provavelmente a regra mais importante Ficar calma o tempo todo Saia e vá para o lugar escolhido por você e sua família Até que não foi tão ruim assim Ter calma, ter calma, ter calma Por mais que eu tenha gostado da ajuda do meu cinco Hoje eu vou sair para comprar uma escada de incêndio Boa ideia, mãe Todas as casas com dois andares devem ter escada de incêndio para a rota de escape Então é isso aí Já saímos Caso encerrado Ainda não terminamos Regra número cinco Fiquem longe da casa Peçam para um adulto chamar os bombeiros E não voltem para lá Até que eles digam que está tudo bem E esperamos até que os bombeiros apaguem todo o fogo Foi um ótimo treinamento, Seth Beleza, agora vamos voltar para casa Preciso escovar os dentes Preciso ajeitar o cabelo Preciso polir meu nariz Não, 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 não Não temos tempo para isso Nós temos que treinar novamente Nós já acabamos, Seth Por que temos que fazer novamente? Nossa, vocês não entendem Nós estamos lidando com fogo Fogo? Onde? Meu setezinho querido Você fez muito bem Agora vamos tomar o café da manhã Panqueca, mãe, panqueca É isso Panquecas para todos vocês Panqueca, panqueca, panqueca Panquecas Como podem pensar em panquecas em uma hora dessas? O Flaminha pode estar esperando por nós Temos que ter cuidado Muito cuidado Temos que... Temos que encontrar alguém para conversar comigo Vá, meu consultório, depois do café Consultório? Na garagem Eu não sei bem o que é Eu fico preocupado o tempo todo Fale de sua infância Você era um monstrinho feliz? É claro que sim Você sabe Se está dizendo Você se dá bem com seus irmãos e suas irmãs? Na maior parte do tempo Mas às vezes o 4 esconde a minha cabeça enquanto eu durmo Uma cabeça escondida muito interessante Uma vez eu acordei e ele tinha posto a cabeça na bolsa de polícia da mamãe E ela não percebeu antes de me fazer rolar pela pista Terrível, eu gosto Mas terrível E aí, doutor? O que é que há comigo? O que temos aqui é um simples caso de fobia Ah, não Fobia Eu sabia Porque eu sou muito novo para ter fobia O mundo é tão cruel O que é fobia? Fobia é uma palavra para medo Você tem medo de alguma coisa E precisa descobrir que coisa é esta Será que tem medo de altura? Eu não Tem medo de ficar em lugares fechados? Não, até que eu gosto Tem medo de queijo? Não, eu adoro queijo Você não gosta? Essa foi só uma pegadinha E que tal fogo? É isso Eu tenho medo de fogo Ah, um caso seríssimo de flamofobia Ou como dizem alguns médicos, pirrofobia E tem cura? Você precisa encarrar seus medos se preparando para o pior Se você examinar a casa e perceber que é segura contra qualquer tipo de incêndio O seu medo pode diminuir bastante Quer dizer que se eu tomar precauções para tornar a casa segura O meu medo pode diminuir? Foi mais ou menos isso que eu disse Só que com sotaque Obrigado, Dr. Trash Farei isso Faça mesmo Você parece estar tenso Vamos conversar Não se preocupe, moça Fique calma Somos bombeiros e estamos aqui para ajudar Salve o meu bebê Nós pegamos Pode jogar para nós Tem certeza Positivo Opa Ai Ai São bombeiro Pare Nossa, a Belinda é um ótimo cachorro É, cinco Ai Sai de cima O caminhão já chegou Dá a escada aqui para ela Subindo Segura aí, moça O que está acontecendo? Estamos brincando de bombeiro Eu sou o caminhão Vamos, Seth Pode brincar também Está até com os baldes de água Mas não se pode brincar de ser bombeiro Enfrentar o fogo é uma coisa muito séria, sabe? Tá bom O que está fazendo, meu Seth? Estou vendo se tem bastante água em toda a nossa casa Caso haja um incêndio Meu amor Nós temos detectores de fumaça Sim, eu sei Eu já chequei as pilhas quatro vezes hoje É, isso é uma coisa boa Mas talvez se preocupar muito Também não seja uma boa coisa, não é? Quando o assunto é fogo Acho que nunca estamos preparados, mãe O Flaminha nunca vai conseguir nos pegar agora O bombeiro Seth está de prontidão Vou ficar acordado a noite toda e... Eu tenho muita água Peguei você Acorda, Seth Acorda Você não vai fingir que é o quatro Seth Eu sou o quatro Você está dormindo Acorda O quê? Estava andando dormindo, Seth Estava era me molhando dormindo Pobre Seth Estava tendo um pesadelo Eu achei que havia um incêndio Pessoal, é hora de dormir de novo Mãe, é que as camas estão molhadas Sem problemas Temos sacos de dormir Hoje todos vão dormir no chão lá embaixo que está seco Eu vou limpar esta bagunça daqui Vai ser como um acampamento É, só que aqui dentro e sem barracas Desculpe, mãe Mas mesmo que eu tenha feito bagunça Enfrentei o medo que eu tinha E me sinto melhor agora Então vá dormir, meu pequeno Amanhã será outro dia Boa noite, mãe Fazer tanta limpeza dá fome Não tem leite Meus docinhos devem ter tomado tudo Ainda bem que a gente tem uma vaca leiteira Legal, a mamãe deixou isso aqui brilhando mesmo Olha, gente Eu sinto muito o que houve ontem à noite Pode acontecer com qualquer um É, qualquer um que não tem a cabeça no lugar Sinto cheiro de fumaça Não tem graça, dois Eu estou falando sério Sinto cheiro mesmo Ah, não Fogo de verdade Por favor, fiquem calmos Não é sete Ficar calmo Ficar calmo Não parece estar calmo O que a gente faz primeiro? Regra número Regra número Regra número um Achar a saída Ele disse que temos que sentir a porta e ver se tem fumaça Não tá quente Então descemos aqui Ouça o que eu estou dizendo A fumaça vem lá de baixo Nós temos que achar outra saída A janela Sim, o que que houve com a sua língua? Tá checa Não tem campinha O que faremos agora? Travesseiro Como um travesseiro pode ajudar, Zete? Precisamos de uma escada Uma escada de incêndio A mamãe disse que ia comprar E a regra dois? A regra dois é fazer uma fila Não esqueça a regra três Seguir na fila em ordem Usando a rota de escape E procure lembrar Regra quatro Ficar calmo Vão para o lugar escolhido com antecedência É o alarme de fumaça Ah, meus filhinhos Senti cheiro de fumaça Fumaça, mãe Fumaça Meu bombonzinho Desce logo, Zete Já vou descer Estão todos bem, não é? Ainda não Regra número cinco Ir para bem longe da casa em chamas Esperamos que o corpo de bombeiros venha e apague o fogo Só entramos na casa depois que os bombeiros disserem que é seguro Eu não sou um bombeiro corajoso Entrei logo em banho Não é verdade Se você não tivesse nos ensinado o que fazer, estaríamos presos lá agora Graças a você, Zete, estamos sãos e salvos É mesmo? Oh, meu Zete, você salvou o dia Foi somente uma torrada queimada Disparou o alarme de fumaça Todos podem voltar para casa agora Você mereceu mesmo o distintivo, Zete Deveria ter muito orgulho do seu filho, mamãe Ele entende mesmo de segurança de incêndio Eu não consigo caber em mim de tanto orgulho Obrigado Obrigado Seu Spot está aqui Então, cadê a Belinda? Não, cadê a Belinda? Não, cadê a Belinda? Legenda Adriana Zanotto